Dolores, o SESC tomou aí uma iniciativa das mais importantes, que é homenagear as mulheres, homenagear a poesia. Que avaliação está para fazer desse evento? Boa noite, né, Geraldo? Já é noite aqui no SESC Seridó, está acontecendo esse evento tão lindo, né, cheio de poética, cheio de coisas boas. E homenagear as mulheres é algo muito importante, significativo. E aí a gente fez um recorte, né, entre mulheres que têm o seu trabalho como arte, né, então esse é o momento. Esse está dentro da nossa programação da Semana da Poesia, né, além desse nós tivemos uma exposição, né, e agora estamos com esse sarau poético musical, tão lindo, em homenagem a essas mulheres. E dizer que durante a semana, né, quinta-feira, o nosso evento continua, né, com o nosso sarau poético agora nas ruas de Caicó. Então, aproveitando a oportunidade, né, convidamos todos e todas a participarem a partir das 19 horas, lá em frente da Casa de Cultura, caminhar junto conosco durante as ruas, né, nas ruas de Caicó. E aí, ouvindo música, poesia, e aí nós vamos finalizar todo o percurso na Ilha de Santana. E lá vamos fazer uma culminância, né, cheio de coisas boas. Indiscutivelmente, as mulheres que foram selecionadas pelo SESC prestaram relevantes serviços à Caicó, né, e ao Ceridó. Sim, sim, quando conversamos com a Doutora Medeiros, né, junto com ela, organizando esse momento, a gente pontuou e escolheu essas mulheres, não só em relação às suas participações, né, nas suas artes, mas também na educação, né, aquela que tem um trabalho essencial, né, a lavadeira de roupa, artesã. Então, todas elas, com certeza, construíram e constroem, né, o nosso Ceridó. Mês de abril, o SESC está recheado de programação. Recheado. Nossa programação da Semana da Poesia está vindo agora para abril, né, mas durante, até o final desse mês, nós vamos ter ainda a Semana do Livro Infantil. E aí vamos ter uma programação bem voltada para esse contexto, né, com peças de teatro, vamos ter os contos do príncipe, né, que vai estar aqui no SESC Seridó dia 26 e dia 27 na cidade de Poeira. Vamos ter também uma apresentação, né, aqui no SESC Seridó do Grupo Muamba, que vem lá de Pernambuco. Então, a gente vai ter muita informação, muito conteúdo bom para que as pessoas possam aproveitar. É tudo gratuito, viu? Então, aproveitem. Dolores, muito obrigado, sucesso aqui no SESC. Obrigada, Geraldo, obrigada, Rádio Rural, por essa cobertura e esse apoio, né, que a gente sempre tem nessas ações.